A gente vai fazer um sorteio no CD nosso aí, pro cara que dança a melhor caminho aí. Pra ver todo mundo rodando nesse salão aqui. A gente fez uma música nova aí, que fala com essas meninas todas pegadas, com o vestido de cabelo, vestido de bolinha. É o nosso tipo de garota, né? Vamos lá, vamos fazer só. Vamos lá, vamos fazer só. Vamos lá, vamos fazer só. Vamos lá. 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 Música 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 Música